Uma das coisas que vão fazer grande diferença para hoje um palestrante é quando ele consegue mostrar as suas habilidades, habilidades de persuasão, habilidades de conseguir fazer com que as pessoas se sintam bem com aquilo que ele fala, conseguir mover as pessoas a ação através de vídeos. Vídeos como esse que você está assistindo aqui. Talvez você não conheça o meu trabalho pessoal como palestrante, que não é nesse canal aqui que você está assistindo, que é o canal da taxa da minha empresa contábil. Então você pode me seguir pelo outro canal, Anderson Fernandes, que aí você vai entender um pouco mais sobre isso, mesmo você não sendo do segmento contábil, que é o público que eu falo dentro do canal. Mas isso serve de referência. Lembra até que eu citei para você, se você assistiu os outros vídeos, obviamente, quando eu falei, por exemplo, sobre o Guilherme Machado, que é um corretor de imóveis, que virou palestrante, escritor e tudo mais, e fala diretamente ali com o público de corretores. Então o exemplo dele é bem prático em relação àquilo que eu falo. Apesar de eu não ser do segmento de imóveis, mas eu tiro muito proveito das coisas que ele fala, da forma como ele interage com o público. E você aprender com outros canais que fazem sucesso faz uma grande diferença. A audiência do YouTube aumenta muito as chances de sucesso. Você pode colocar trechos de uma palestra que você fez, você pode colocar dicas de conteúdo, você pode colocar ali orientações específicas para o seu público, você pode colocar informações de como é que a pessoa pode contratar uma palestra sua, você pode colocar muita coisa, é muita coisa mesmo que você pode fazer. E além de você utilizar o próprio YouTube, você pode utilizar outras mídias de vídeo. Você tem, por exemplo, o Instagram Stories, que tem dado um bom retorno para mim, eu tenho aumentado ali a minha audiência, a minha autoridade, colocando-se à disposição das pessoas para responder algumas dúvidas pelo Stories do Instagram. E também você pode utilizar o próprio Facebook para isso, que tem privilegiado muito ali o alcance dos seus vídeos, uma vez que ele vê o próprio YouTube como concorrente. O que você precisa entender é que talvez você contar somente ali com um trabalho orgânico não vai ser suficiente para você alcançar uma audiência que você precisa. E aí você precisa entender que você vai ter que gastar um pouquinho, vai ter que investir um pouco dos seus recursos para poder fazer esse alcance ser maior. Isso envolve, por exemplo, talvez você fazer alguns patrocinados no próprio Facebook, com os seus vídeos, você trabalhar um pouco mais o Instagram com patrocinado. Então, ser estratégico em relação aos seus conteúdos é bem legal. Por fim, também, eu quero destacar que você pode utilizar os vídeos como forma de persuasão também para as pessoas contratarem os seus serviços como palestrante. Então, é diferente, por exemplo, se você simplesmente faz uma página onde você fala de uma palestra e uma página onde você fala de uma palestra com o conteúdo escrito, mas também com o conteúdo em vídeo, mostrando trechos dessa palestra, falando o que é que você fala nessa palestra, para quem que ela é indicada, o público-alvo e assim por diante. Enfim, os vídeos fazem uma grande diferença para você que vai atuar, ou que atua, ou que quer ter sucesso como palestrante. aposte neles, tá bom? Bem, com esse vídeo aqui eu vou finalizar essa série aqui, de muito conteúdo que eu falei, desde o mercado de palestras, dicas, falando sobre você se tornar autoridade, referência e tal. Claro que não dá para esgotar tudo aquilo que eu poderia dizer para você, né, sobre esse assunto. Esse aqui foi apenas um trabalho inicial, você pode ter muito mais conteúdo, você pode procurar pessoas e aprender muito mais sobre isso. Eu espero ter ajudado, e se você gostou, se sentiu impactado positivamente por esse conteúdo aqui, o seu comentário aqui embaixo, o seu like, ajuda esse conteúdo também chegar a outras pessoas que também podem ter sucesso, tá bom? Muito sucesso para você, espero que você realmente tenha muito sucesso no mercado de palestras, e nos encontramos aí nos eventos por aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.